Vem pra cá, cheia e paz, esse é o povó, siga e paz Quem tá fora quer entrar e quem tá dentro não sai mais Vem pra cá, cheia e paz, esse é o povó, siga e paz Quem tá fora quer entrar e quem tá dentro não sai mais Vem pra cá, cheia e paz, esse é o povó, siga e paz Quem tá fora quer entrar e quem tá dentro não sai mais Vem pra cá, cheia e paz, esse é o povó, siga e paz Pão da brega, cabelo encheu, pão da brega, cabelo encheu, pão da brega Cabelo encheu, pão da brega, pão da brega, pão da brega Esse é o povó, siga e paz, esse é o povó, siga e paz Há dez anos atrás, valeu meu amigo Alcine Que chame, beleza? Vamos ficar com você por ninguém Vamos dar um abraço pra vocês Espere o santo, um povó e brinca o povó, beleza?